E a procura por cursos profissionalizantes aumentou nos últimos anos. De 2007 a 2011, o total de matrículas cresceu 60%. Régua, moldes, manequim e fita métrica. Material que Camila usa todos os dias durante as aulas no Instituto Federal de Brasília. Formada em design de moda, agora ela está fazendo curso de técnico em vestuário. E é uma das finalistas em um concurso nacional para descobrir novos talentos. A futura estilista, de apenas 20 anos, busca qualificação para ocupar espaço no mercado. Você tem que saber de tudo um pouco, né? Não adianta só saber criar. Você tem que saber produzir, confeccionar, marketing, tudo. A Dilton tem 36 anos e trabalha como vigilante, mas quer mudar de profissão. Para alcançar o objetivo, se matriculou no curso de técnico em eletromecânica. Está aprendendo a fabricar peças metálicas para montagem industrial, como ferramentas e parafusos. Tem poucos técnicos nessa área, né? Então eu acredito que eu vou conseguir, sim, entrar no mercado e nessa área rapidamente. Aqui nesta escola estudam 530 alunos e a cada semestre novas turmas são abertas. Uma realidade que se reflete nos dados do Censo Escolar de 2011. Segundo o levantamento, o número de matrículas na educação profissional subiu de 780 mil em 2007 para 1 milhão e 250 mil no ano passado, um crescimento de 60%. Nos últimos nove anos, a Rede Federal de Ensino Profissionalizante mais que dobrou a oferta de vagas, com um aumento de 143%. Junto com o aumento de alunos, cresceu também a qualificação dos professores. De acordo com o Censo Escolar, na educação básica, por exemplo, 74% dos docentes já têm curso superior. Hoje as instituições de ensino superior têm a obrigação, além do ensino, da pesquisa e da extensão. E também é importante se qualificar para que cada vez mais a gente possa trazer o melhor ensino para o aluno. O Censo Escolar também mostrou que no ano passado houve aumento nas matrículas em creches. O atendimento de crianças de até 3 anos de idade cresceu 11% em comparação a 2010. Foram 234 mil matrículas a mais. A maior parte das vagas é oferecida pelas redes municipais de ensino, 63,3%. A rede privada é responsável por 36% das matrículas. Eu acho que é importante para as pessoas que trabalham, não tem quem deixar seus filhos. Eu acho que é necessário haver mais vagas, vagas para as crianças nas creches. A gente tem como deixar as crianças para podermos trabalhar assim, com certeza. Eu acho muito importante mesmo. E aí